E pra você de casa, boa tarde! É quinta-feira e o Tarde Demais está chegando ao vivo pra você. E olha só, é em ritmo de aniversário do SBT e você. Até coloquei aqui, ó, dia de alegria. Então sorria e vem pra cá, a festa continua. A casa é sua, pode entrar. Com certeza você se ganha dessa música. Da época, ele topa tudo pro dinheiro, né? Mas hoje, aqui no Tarde Demais, o lema é Dia de Memória, então concentra e vem pra cá. Aqui tem gabarito e um troféu se você ganhar. Já peço desculpas pela paródia horrorosa do começo do programa, mas se é quinta, tem jogo da memória. E hoje, a nossa jogadora tem tudo pra sair daqui com o troféu do Tarde Demais. A gente tá mandando energia positiva pra ela. Eu acho que ela vai ganhar. É a nossa repórter Larissa Cruz. Vem pra cá, Larissa! Olha, tá botando muita expectativa em mim, hein, gente? Mas vou tentar. Você é novinha, a memória deve estar ótima. Vamos ver. Eu vamos ver, vamos ver. Espero que sim. Eu acho, mas vamos ver o que vai acontecer. Muita gente novinha chegou aqui e perdeu, é verdade, né? Então, não é parâmetro. Mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente no jogo, mas antes a gente quer saber um pouquinho mais da sua vida. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Nova Granada, mas é uma cidadezinha ali pra perto de Minas, né? Seguindo ali a 153. Sim. Mas, desde novinha, minha cidade mesmo é Onda Verde, que fica ali do lado. Onda Verde com pouco menos de 5 mil habitantes. Foi de lá. Mas então a sua família hoje tá em Onda Verde? Isso, tem família em Olímpia por parte de pai e Onda Verde por parte de mãe. Que legal. E quem que tá torcendo pra você? Eu espero que minha mãe, né? Espero que minha mãe me assiste todos os dias no jornal. Então, espero que ela esteja assistindo. Com certeza. O pessoal da TV lá em Rio Preto. Sim, com certeza. E quem mais? Família, meu vô, minha vó, espero. Como é que chama a sua mãe? Minha mãe chama Ana Rita. Ana Rita? Isso. Ana Rita, dá pra mandar energia positiva via televisão, viu? Então já manda aqui pra gente que a gente recebe. Vô e vó, você falou? Meu vô e minha vó, sim, com certeza, devem estar assistindo. Quem são? Como é que é o nome deles? Dona Cida. Dona Cida. Isso é o Alidercio. Alidercio. Isso, bem conhecido lá em Onda Verde. Boa. Estão me assistindo. Cidade Pitiquinha, né? Não, mas tá todo mundo ligadinho aqui. O pessoal do Switcher também tá torcendo pra você. A Pátia Machado que torcei por você. A Pátia, a galera que trabalha comigo ali no jornal, espero que estejam torcendo por mim. Ô Larissa, você falou que, ah, não sei, vamos ver como é que tá minha memória, mas por quê? Assim, a sua memória não costuma ser muito boa? Então, eu tenho um plus ali, né, porque eu sou TDAH. Ah, mas... E aí, a minha memória sempre foi um pouquinho mais lentinha com o jogo da memória e tudo mais. Mas, eu sempre falo, depois o diagnóstico é libertador, porque você começa a criar mecanismos. Então, vamos ver se os meus mecanismos dos ao-vivos do jornal vão funcionar aqui. Porque a gente precisa de memória pro jornal, né? Exato. Você falou tudo. Então, vamos ver se vai funcionar. Muitas vezes, o que é falado no jornal ao vivo, no link, na passagem da reportagem, é decorado. Decorado. Quase sempre, né? E pra isso, tá de memória. Isso. E é todos os dias, dois, três minutos, às vezes quatro minutos, tem que tá ali. Boa, Larissa! Quer ver só? Olha ali pra câmera dois, que nós selecionamos alguns trechos das suas participações no nosso jornal. Olha só. Bom dia, Rodolfo, bom dia pra todo mundo. É isso mesmo, viu? A partir de hoje, as lojas aqui do Calçadão de São José do Rio Preto começarão a atender em horário estendido até às dez da noite. A gente sabe que nesse calorão, o pessoal procura se refrescar em rios, em piscinas mais fundas, que não tem aí muita habilidade pra nadar. Então, tem que ficar o alerta, tem que tomar cuidado. O rio é traiçoeiro, é perigoso. Luzes, cintilantes, enfeites, festivos, imponentes árvores iluminadas. Encantaram quem passou pela Praça da República e da Matriz. E esse é só o começo de uma temporada que promete muitas emoções. Ah, que legal! Boa, né? Muito legal. Estou aí há mais de um ano cobrindo ali a região de Catanduva. Eu falo que é minha terceira cidade já. Muito bem. Tenho um carinho muito grande pro pessoal de lá. Espero que o Catanduva esteja torcendo por mim. Mas eu ia falar isso. O público de Catanduva é muito caloroso. Até com a gente aqui nas nossas mensagens que a gente recebe. Um carinho, um abraço especial pra todo mundo de Catanduva. Sim, Catanduva e toda a região. Um beijo pra todo mundo de lá. Vamos começar, Larissa? Vamos começar o Jogo da Memória. Mas antes, vamos saber quais são as regras do jogo. Coloca aí. Vamos às regras do Jogo da Memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. 20 rodadas, 12 pares abertos corretamente. Nós vamos agora abrir o gabarito pra você, Larissa. Pode olhar pra cá, se concentra. Ai, meu Deus. São 5 segundos de gabarito aberto, mas são 5 segundos mesmo. Bem apertadinho. Abre pra gente o gabarito. Vamos ver. Opa. 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 Tá. É você do tá. Tá. Muito bem. E você de casa, se quiser acompanhar o gabarito do jogo, ele vai aparecer neste QR Code aqui. Ponto seu celular com esse QR Code, que o gabarito aparece aí no seu celular. Tá bom? Aí você consegue saber como é que ela tá se saindo aqui no nosso programa. Ai, meu Deus. Larissa, primeira rodada. Vamos lá. Eu falo os dois já, né? Pode falar o primeiro só. 10. 10. Abre a carta 10. Eliana. 10. E 5. 5. Herança do gabarito. Ai, meu Deus. Porque ele abre o 5. Quer ver... Ai, meu Deus. Boa, Larissa. Vergonha, né? Não ser o primeiro. Eu ia ficar chateada. Me deu um medinho. Eu começar ganhando já é ótimo. Segunda rodada pra você. Ai, meu Deus. Pior que eu só decorei ela. Não faz? Um. Um. Abre a carta 1. Quem que tá na carta 1? O Barreto. Barreto. Tá lá. Ai, meu Deus. Esse é o nosso. Geral Barreto, hein? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Tinha que tá no... Vamos lá. Eu não lembro onde o Barreto tava. Nosso diretor geral que tava na tela aí agora. Vou no 12. 12. Abre a carta 12. Tiro Lipa. Tiro Lipa. Tiro Lipa que tá chegando aqui no SBT. Logo, logo com o circo do Tiro. Lari, lembra bem. Tiro Lipa aqui no 12. 12 tá no Tiro Lipa e o Barreto tá no 1. O Barreto no 1. Fácil. Vamos lá. Terceira rodada pra você. Vamos no 21. 21, aqui embaixo. Vamos lá. Ratinho. Ratinho. Onde o senhor Ratinho está? Onde está o Ratinho? Vou tentar no 3. 3? É. Boa, que são cartas que você não abriu ainda. Vamos lá. Carta 3. Acordou o homem. Está no caminho certo. É, você acordou o patrão. Patrão, funcionou a camisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá. Silvio Santos está aqui no 3. Fecha o Silvio. Isto. Fecha o Ratinho no 21. Quarta rodada, Lari. 22. 22. Quem está no 22? O Mário Bros. Mário Bros. Mário Bros. Onde você está, Mário? Mário Bros. Mário Bros. Mário Bros. Vamos no 4. Carta 4. Vamos ver quem está aqui na carta 4. Meu Deus do céu. Regina Volpato. Também de volta ao SBT. Regina Volpato. Está acontecendo um fenômeno natural nesse jogo, Lari. Eu estou abrindo as cartas que não tem. Você está abrindo várias cartas diferentes. Isso é importante porque daqui a pouquinho você vai abrir uma carta que você já abriu o par. E aí é só mais ou menos lembrar onde estava. Isso. Então a Regina Volpato apareceu aqui na carta. Então vamos no 6. Vamos no 6. Claro. Quem está na carta 6? Aí. Aí o Ratinho. Gente, onde está o Ratinho? Pelo amor de Deus. O Ratinho está no 21. 21? Não, o Ratinho está no 12. Eu lembro que o Ratinho estava aqui por baixo. Só não lembro se é no 21. Nossa, agora eu não sei se ele está no 12 ou no 21. Quer tentar 21? Quero. Abre a carta 21. Ah, eu... Ratinho! Eu cheguei no Mário, o que é Mário. Quem escaneou o QR Code aí sabia que ela estava certa desde o começo. Ufa! Qual que é a rodada agora, gente? Espera aí. Sexta rodada. Sexta rodada. Então tem mais um tanto. Vai até a vigésima. Ótimo. Então vamos no 7. 7. Abre a 7. 7. Aí. Aí o Tiro Lipa. Está no 12. Abre o 12. Ou ele está no 20. Não, no 12. Pode abrir? Pode. Aí. Agora eu caí. Agora eu caí. A onda boa chegando. Então vamos no 8 agora. Sétima rodada. Carta 8. Olha aqui. Aí você começou a abrir na sequência. Deu certo. Você viu? Aham. Tenta aí na 8. Ah, eu já entrevistei ele, inclusive. E ele é maravilhoso, né? Pro documentário da Hebe Camargo. E ele é maravilhoso, gente. Ele foi... Não, ele foi especial, assim, na minha carreira. Que bom. Então, seu Carlos... Tomara que você não erre. O Carlos é o Carlos. Eu tenho até ele no WhatsApp. Depois eu erro e ele mandou o Larissa. Eu estava vendo. Passa o lotes dele. É importantíssimo esse número. Então, vamos no 9. 9. Abre a carta 9. Ah, Mário Bros. Ah, Mário Bros. Ah, Mário Bros. Ah, boa. Olha o Mário Bros no 9. Eu sei onde o Mário está. Fechou. Ó, o Carlos é o velho que está aqui no 8. Está no 8. Isso. Onde está o Mário? 9. 9. E 22. O Mário está no 9. O Mário está aqui no 22. Não, 22. Não, 22. 22. Mário Bros no 22. Isso aí, Mário. Sabia que o momento você ia me ajudar. Sabia que você ia me ajudar. Peraí, calma. Qual que é a rodada que nós vamos agora? Ai, meu Deus. 8. Oitava rodada? Puxa vida. Acho que eu estou indo bem, né? Você está bem demais. Vamos na 11. 11. Quem está na carta 11? Flávio Zane. É o... Este cerco. Olha, eu não quero que você... Onde você está, Flávio? Eu sou o Flávio. Eu não quero que você... Não, 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 não. Vou aqui nas de baixo. Vamos tentar na 17? Vai ser por sorte. Pode ser, claro. Vamos ver se eu estou aqui na 17. Abre aí. Silvio Santos. E agora, gente? O Silvio está no... O Silvio já apareceu. Lembra que eu estou aqui do ladinho da Eliana. Isso. O Silvio está no 3. Vamos na rodada. Carta 3. Abre para a gente. Silvio Santos. E no 17. Abre a 17. Silvio Santos. Patrão, Patrão, me deu sorte. Certa a resposta. Gente, está vendo? Você falou... Técnica. Isso é ruim de memória. Não sei o que. Lá, 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 lá. Escondendo o jogo aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Décima rodada. É metade do jogo agora. Isso. É 13. 13. Abre a 13 para a gente. Hum, Michele Barros não apareceu. Michele Barros. Michele Barros chegou no SBT agora e aparece pela primeira vez aqui no nosso jogo. Eu vou tentar o 18. Boa. Você não abre... Eu acho que você não abre o 18, né? Não. Abre a 18. Regina Volpato. As duas vão estar juntas. Novo programa do SBT. E você abriu as duas aqui. Regina, então... Décima primeira rodada. 4. Abre a carta 4. E 18. Ah, gente. Carta 18. Abre a 18 para ela. Esse troféu vai para a Onda Verde. Ele vai. Ele vai. Vai para a Onda Verde. Ele vai para a Onda Verde. Você acertou, Regina Volpato. Larissa. Boa. Vamos aproveitar essa Onda Boa. Vai para a Onda... Já que vai para a Onda Verde... Para a Onda Verde. Vamos aproveitar a Onda Boa que vem de Onda Verde. Isso. E vamos já fazer a décima segunda rodada. Que eu acho que você vai acertar agora. Vamos ver. Estou sentindo. Vai. Tá. 3. 3 eu já abri. Vamos abrir a carta 14. 14. Boa. Abre a carta 14. Quem está aqui? Obrigado, Deus. Olha ele aí. 1. Só faltava você errar. Abre a carta. Só que me faltava. Barreto na carta 1. Boa. Vai, gente. Eu estou preocupado que você ainda não me achou. Então. Mas tudo bem. Vamos fazer mais uma rodada. Eu acho que eu já até te perdi. Não, você está... No amor de Deus. Você está no 13, né? Mas qual que você quer agora? Eu quero a 23. A 23. Abre a carta 23 para a gente. Ah, pronto. Aí. E eu não lembro onde ela está. Só me faltava essa. Ela está na 11. 11. Abre a 11. Não. É, né? É na 11. Pode abrir? Abre a 11, então. Eu, verdade. Eu estou na 11. Meu Deus do céu. Eu estou aqui na 11. Então, espera. Guarda este palpite, porque nós vamos para o intervalo. E quando a gente voltar, nós vamos para a decisão. Vou ficar com o olho grudado aqui. Não perca. Não perca de vista esse telão. Isso. A gente volta já. De volta com o nosso Tarde Demais ao vivo para você. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui de todas as quintas. Espera aí. Quero café! Pessoal, fala a verdade, hein? A pausa para o cafezinho é a melhor hora do dia, não é? Claro que é. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho que é valiosíssima para você, que é o meu telespectador. Você já provou o café borrosa? Hum? Gente, ele é encorpado. Ele tem um aroma espetacular. E o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo. Na hora do meu café, eu sempre escolho o café borrosa. É verdade, gente. Eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando você for ao supermercado, já coloque o café borrosa no carrinho e depois você me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café borrosa, aroma e muito sabor numa só xícara. Larissa, vamos seguir para a 14ª rodada. Eu fui informado que você tem mais 7 rodadas e 5 pares para abrir. Acho que dá. Está tudo sob controle. Isso. Vamos lá. Vamos lá. 13. Abre a 13, que foi a que você confundiu agora há pouco. Isso, isso. Quem que está aí na 13? Michelle Barros. E 23. 23. Abre a 23. Ela está aí. Está aí. Se ela não fugiu... Olha lá aí. A Michelle Barros está aí. Está aí, está aí. Mais um par feito. Isso. E agora a gente está na 15ª rodada. É contigo. Eu sei que você está no 11, então eu quero te achar. Por favor. Vamos tentar o 24. 24. Abre a carta 24, Larissa. Ai, o Celso Porteori não apareceu, eu acho, hein? O Celso não apareceu, mas o 2, o 8 e o 11 eu já abri. Então fica só o 15, 16, 19 e 20. Eu vou tentar o 16... Não, 16 não, porque está muito perto. Olha a tática dela, está vendo? No 20. Podemos abrir a carta 20? Abre a carta 20. Ah, mas ele eu já sei onde está. Carlos Alberto de Nóbrega na carta 20. Celso Porteori aqui na última, na 24. Décima sexta rodada, Larissa. Então é 8. Abre a 8. 8 e 20. Abre a 20. Vai sair troféu, gente. É uma questão de tempo. É igual o Palmeiras campeão. Era uma questão de tempo. Mas que ia ser ia. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. E olha que nem sou palmeirense, mas tudo bem. Eu sou. Você é palmeirense? Então aí, a onda verde vem daí. Estou bem. A onda verde vem daí. Décima sétima, Larissa. Vamos lá, então. Você não me achou? 19. 19. 19 eu não abri ainda. A Virgínia. Virgínia Fonseca. Só ficou 15 e 16. Vou chutar 15. 15? É. Abre a 15, Virgínia. Vem, Virgínia. Vem, Virgínia. Vem, Virgínia. Virgínia. O Zan. Eu. Já ajudou. Claro. Olha só. A Virgínia não veio, mas eu estou aqui do lado do bairro. Mas eu já sei onde a Virgínia está, que foi a única que eu não abri. E aonde eu estou? Você está no 11. Décima oitava rodada, abre a 11. E 15. Abre a 15. Ai, eu estou muito perto. Meu Deus, não é possível. Eu estou muito perto. E não vai ser por minha causa, porque você vai ganhar e eu já estou aqui no telão aberto. Exatamente. E é a penúltima rodada. Está no caminho certo. Eu já sei. Olha que coisa interessante. Você tem duas rodadas ainda para jogar e dois pares para abrir. Ai, Deus. Você pode chegar no limite da paixão. Vamos ver. Ai, meu Deus. 16. 16. Quem é que está na carta 16? A Virgínia. Ah, olha só. Vai sair o troféu. Vai sair o troféu. 19. Virgínia. Vem, Virgínia. Vem, Virgínia. Vem, Virgínia. Isso serve para a gente confiar no nosso taco, né? Está vendo só? Se você chegasse aqui hoje e falasse assim, minha memória é ótima. Eu ia perder. Não, eu acho que não. E a gente nem ia saber as coisas que você falou que a memória é ruim. Então, você lembra quem que está aqui? Quem que faltou? O Celso, né? Boa demais de memória. 2 e 24. Última rodada. Celso Portioli. Celso Portioli. E a Larissa vai levar o troféu do Tarde Demais para a Onda Verde. Ai, mãe. A memória não é ruim, não. Está vendo só? Muito bom. É, a memória é muito boa. Agora, eu quero saber uma coisa. Oi, pode falar a voz do além aqui no meu ouvido. Você gostou de participar? Eu amei. Mas espera aí que eu quero saber uma coisa. Eu estou com sorte. É, a sua memória está excelente. O seu diagnóstico aqui do programa é muito bom. Agora, vamos ver a sorte. Se você precisasse da lambuja, o que ia acontecer? Tira uma cartinha e me dá, por favor. Essa aqui. Essa aqui é da beirada? Isso. Posso pegar? Dá licença. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Só falta ser a 3. Aí você sai daqui e vai direto para a loteira, que faz o jogo da mega-sena. Eu vou jogar. Faz qualquer coisa aí. Vamos ver. Deixa eu ver se está do lado certo aqui. Meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver se ela está com sorte. Além de ter boa memória. Vamos ver se ela vai precisar de 3. Vem 3. Vem 3. Vem 3. Vem 3. Que isso, Larissa? Gente. Meu bem. Se você não jogar na mega-sena hoje... Hoje eu vou sair daqui, chegar em Rio Preto e jogar. Vai jogar na mega-sena. Você não perca tempo, porque é muito provável que você ganhe. Hoje eu estou muito bem. Olha só. Completei bonitinho. O Larissa, vem cá mais um para o meio para a gente terminar juntos. Eu preciso agradecer vocês de ter vindo. Eu que agradeço. Gente, a Larissa veio de Rio Preto hoje. Pegou a estrada. Aliás, chegou antes da chuva aqui ainda. Cheguei antes da chuva. Ela chegou, começou a chover. A chuva veio atrás de mim. E vai agora voltar para Rio Preto? Vou voltar para Rio Preto. Então veio só para participar do programa. Ainda bem que você ganhou. Ainda bem. Fiquei muito feliz. Que bom. Senão eu ia ter que sair correndo para o proféu, né? Ah, você ia... Já era uma tática. Já. Já estava pensado, já. Só falta você me falar que estava tudo armado com o VAR. Não, não. Ah, não, não. Aí nós já íamos conversar. Isso foi mérito mesmo. A memória está boa. Ô, Lari, bom retorno para você para Rio Preto. Obrigada. Tá bom? Obrigado por você ter vindo. Um ótimo ano novo para você. Um bom Natal também. O Natal está se aproximando. E, ó, nunca mais fale que a sua memória está ruim. Verdade. Esqueça o nome da sua mãe. Ana Rita. Dona Ana Rita, se ela falar... Cadê aqui? Se ela falar que a memória dela está ruim, você fala... Lembra? Quando você foi lá no Tarde Mais, não é morando, não é ruim, não. É isso aí. É blefe seu. É isso aí. Não é? Exatamente. Boa, Lari. Gente, Tarde Mais está terminando, mas a gente vai se ver amanhã ao vivo para jogar o Quem Sou Eu, onde o que vale é adivinhar quem são os artistas por trás dos seus nomes de batismo. Não é fácil, não. Não. Tem cada nome feio que você nem imagina. Nome é difícil. A gente se vê então amanhã, 1h10 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, Lari. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho